Oi gente, quem fala é a Bia Gamer e bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui na Adopt Me junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E gente, os itens do Adopt Me atualizou 2, 3 dias atrás, foi isso? É, vai atualizar amanhã de novo e como a gente ainda não tinha comprado esses itens antigos A gente está aqui hoje, Bia, não precisa ir andando ou não? Amanhã no caso de hoje, né? É, sem ter. Logo se manda lá pro negócio, logo lá, já vai pra roupa já. Gente, daí, olha, vamos comprar aqui no casa minha, né? Porque eu já comprei os itens. Eu ainda não comprei. Vai atualizar daqui 20 horas, tá vendo? E gente, esse aqui finalmente vai atualizar. Vai atualizar pra um negócio de pior. E provavelmente o foninho também vai atualizar. Eu acho que o foninho não. Eu acho que o foninho vai. Nada não, eu acho que só o de Robux. Eu tenho que comprar todos? O de Robux desses aqui. Ué, compra os que você acha mais legal. Mas aqui o problema é o seguinte. Se você não comprar agora, eles vão sumir. Você não vai poder comprar mais. Mas aqui eu tô pegando a gravada. O de cozinheiro é muito fofo. Mas você tem que mostrar pro inscrito, Bia. Compra aí. É barato. Gente, eu quero essa faixa. Ô, essa faixa aí, ela combina com aquele negócio das costas, sabe? Vou por aqui, deixa eu ver qual pet eu coloco pra vocês verem. Eu tenho todos. A Bia é mão de vá que não quer comprar, né? Eu tô com medo. Eu já tô comprando todos já. Ah, isso mesmo. Compra aí. Eu vou pôr aqui na minha abelha. Não, vocês vão ver minha tartaruga. Vou mostrar minha tartaruga pra vocês. Meu Deus. Eu coloquei as coisas nela e ela virou a tartaruga ninja. Meu Deus. Ela virou a tartaruga ninja, Bia. Coloca aí seus itens em algum pet. Vou pegar a vaca. Por que toda vez você quer a vaca? O que você tem com vaca? É a Isabelle. Meu Deus do céu. Isso, eu te amo. Tá bom, linda. Olha os nomes que ela coloca nos negócios, gente. Gente, eu descobri que eu tenho duas vacas chamadas Carol. Meu Deus, olha o tanto de coisa que eu tenho. Olha a lhama. Ah, eu coloquei o chapéu aqui na vaca. Mas fica muito bonitinho. Olha aqui minha vaca de chapéu. Olha a minha lhama de chapéu, Bia. Tá uma grossinha. Olha a minha vaca. Deixa eu ver os outros negócios também. Deixa eu ver. Ah, esse aqui fica legal. Sabe em quem? No sapo. Vou te mostrar. Tô usando a girafa. Calma. Aham. Aí você cata isso aqui. Nem sei. Esse aqui foi dessa vez ou foi da outra? Ah, não. A girafa. Ah, esse foi da outra. Eu tô perdida já aqui, ó. Calma. Ah, até acaba assim. Ah, tá. Já sei. Ah, meu Deus. O que foi? A girafa. A girafa. Ai, meu Deus, Bia. Girafa ninja. Olha aqui, ó. Nem sei que pet eu tô mais. Eu tô com sapo? É, você tá com sapo. Ó, esse aqui tá pra ela. Pra ele. Essa aqui também, ó. Não deu nada. Deixa eu dar uma analisada. Calma, que eu nem vi. Oh, my God. O sapo Sherlock Holmes. Ah, não. Meu Deus. Olha aqui. Eu vou invadir o seu negócio. Eu não tô nem aí. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Gente, olha isso. É tão bonitinho, Bia. Ó, deixa eu ver aqui. Calma. O quê? Compa. Ah, aquele negocinho amarelo é bonito. Aquele ali, ó. Você não usou ainda. Esse aí. Ele é muito fofo. Ah, não. Ih, te mal. Ó, pera. Deixa eu pegar outro pet. Pinguim. Qual que você não usou ainda? O pinguim eu já coloquei. Não, tanto faz. Preguiça. Eu tô falando qual roupa você ainda não usou, doida. Pera, preguiça. Peguei a preguiça. Qual roupa você não usou ainda? Vou colocar a de Sherlock Holmes também. Ai, invejazinha. Faltou a gravatinha, Bia. Pera, foi esse que eu comprei hoje? Acho que foi. Não sei. É parecido, né? É. Ai, que... Ah, não. O quê? Meu Sherlock Holmes. Ah, não vai ter uma mochila. Vai pra escola também. Ah, não. Chega. Bom, gente, ó. Bia, daqui 20 horas vai atualizar de novo. Então, o quê? Daqui 20 horas a gente volta com vocês. Pra vocês descer, só... Pum. Paz de mágica. A gente vai demorar 20 horas. Bom, gente. Voltamos aqui e já atualizou o Adopt Me. Isso mesmo. Voltamos aqui depois de nem sei quantas horas, mas voltamos. Bom, gente. Atualizações. Nova casa na Viu Pirata e mobiliário temático. É, mobiliário. Mobiliário. Ah, imóveis. Móveis novos aí. Temáticos de pirata. E uma Game Pass nova de pirata que é o de Pornopatch. Isso mesmo. Que atualizou até que enfim, né? Tava aquela do... Como é que chama? Era um capuz lá, muito louco. Agora é do pirata, muito louco de novo. Aquele capuzinho. Bom, gente. Tô saindo aqui de casa. Eu também. Vamos dar um encontro. Nossa, você é minha vizinha. Ah, tá. Porque só tem nós aqui. Meu Deus. Eu entrei de volta pra dentro de casa, Lia. Você acalma o seu coração que eu já vou sair, tá? Gente, a minha casinha aqui pro chuchuquinha. Gente, já compraram a casa pirata aqui, ó. Ah, falando isso. Eu vou pôr a minha. Fica na sua foto ali. Sim, senhora. Como é que eu já vou pôr a minha? E você vai ver, querida. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O que que foi? Ah, Carol, quando a Adolte me tinha atualizado... Não, não fala, não fala. A gente entrou aqui, certo? Não, não entramos. Daí, ela comprou a casa pirata. E ela foi voltar pro... Maravilha. Ela foi voltar pro apartamento dela e ela clicou em vender. Quase que eu vendo o meu apartamento. Mas não vendão. Compre aqui minha limonada, enquanto isso eu vou mostrando aqui. Gente. Tá bom, vou te dar dinheiro aqui. Tem a Carol ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo subir ali em cima. Sim, mostra os móveis novos também, viu? Nossa, que limonada cara! É pra vir mais dinheiro. Entra aí, filha. Só dá pra dar mil por coisa. Ah, já entrei dentro mesmo. Não consigo mais o chapotão assim. Sim, é pra entrar, pra coisar. Gente, olha isso aqui. Olha o tamanho de... Que isso? Ah, tá. Olha o tamanho disso. Todos esses aí são os móveis novos dos piratitas. Olha aqui, gente. Eu achei bonita essa casa, tipo, pra decorar. Porque, ó, pensa comigo. Se você tirar esses itens aí de pirata, que eu não gostei muito não. Acho que é uma coisa muito... Blah, não sei dizer. Se você colocar um piso bonito... O que você tá fazendo, louca? Colocar um piso bonito, um papel de parede bonito, a casa vai ficar chique. É. Gente, olha aqui, um barquinho. Aqui dentro é o lugar dos pets. Ah, olha as bandejinhas dos pets. Tem um tubarãozinho. Que da hora! Sim, eu achei muito massa. Ai, calma. Aqui... Seu dinheiro tá só subindo aí, né, querida? Tá mesmo. Isso aqui... É um... É telescópio, né? É. Mas não dá, não dá pra ver. Não dá. O que é isso? Isso é tipo uma penteadeira, uma mesinha. Olha aqui pra cima. A gente tem bastante cômodo essa casa. Achei chique. O que é isso? Sei lá, acho que é uma mesa. Ok. Ok o quê? É uma mesa aquilo? Não parece. Uma privada, só faltou ser de pirata. Ah, não é pirata. Ai, meu Deus. Deixa eu vir aqui nesse... É uma cama. Uma cama de pirata. Chique, né? Oh my God. Ó, deixa eu vir nessa aqui agora. Você já foi nas mesmas salas. Ah, essa aí é a outra. É que é de bebê. Bom, gente, a casa é só isso. É, porque eu não coloquei imóveis. Ela já veio desse jeito aí. É por causa dos books mesmo nessa casa. Deixa eu ver aqui. 1.700, se eu não me engano. 1.700? Se eu não me engano, é. Ah, não vou conseguir ver porque eu já paguei. Mas, gente, pra mim ela era mais grande. Sabia, tá no tamanho normal aqui. Pra mim ela tinha um segundo pedaço. Você que não quer que tivesse o tamanho do prédio? Sim. Mas o segundo andar dela, se for baby, é aquela mini escadinha, entendeu? Pequeno. É. Mostrou a minha cara lá em cima, de maruja? Então, eu tô tentando subir lá embaixo. Ué, minha filha, eu vou mostrar de baixo. É que eu quero mostrar de perto. Ué, minha filha, mas não... Ah, usa o coiso. Que coiso? Ah, aquele negócio lá que todo mundo tem o propulsor lá. Ah, não, calma, já sei. Ali o propulsor. Que propulsor? Ah, o bicho voando também dá, minha querida. Então, o bicho voando. Então pega, minha filha. Deixa eu ver o bicho voando que eu tenho aqui. Arena. Peguei minha rena aqui. Eu acho que... É, Bia, esgotou a cota aqui. Não posso te dar minha cota. Oxe, do nada, né? Só vou do meu lado. Gente, olha aqui. Ai, como eu sou linda. Linda. O que, minha querida? Meu Deus, eu sou uma capitã. Ai, que louca. Ai, Bia, tá bom. Agora a gente já mostrou aqui a casa bonitinha e tal. Vamos lá na área das roupas? Sim. Tem roupinhas novas. Vou dar um teleporte. Vou dar um teleporte. Olha que folgada, vai andando, minha filha. Já dei um teleporte. Ai, que menina folgada, Jesus. Eu também vou. Espera eu, hein? Gente, olha. Tô chegando. Uma coisa. O quê? Aquele ali eu não compro de jeito nenhum. Ah, eu achei tão nada a ver. Aquele negócio caro chega mais perto. Gente, olha isso aqui. Mudou o fone pra vir isso. É um livro e ele é muito caro. É do My Little Pony. Por que é do My Little Pony? Ele se livrou. Quem disse? Eu. Por quê? Porque eu assistia My Little Pony. Parece o livro que tinha lá. Ah, mas não parece naquela. Eu assisti a Peppa. Aí pegou e falou tudo errado da Peppa. Não, mas eu tô falando sério. Parece o livro da Twilight. Meu Deus. Esse chapéu é igual o meu. Ah, não. Ah, não. Digo eu, entendeu? Ah, não. Uma pessoa bem pequenininha. Eu vou comprar agora. Compre uns 50 desse daí. Não, só. Gente, ó. Meu Deus, olha na minha mão. Já comprei esse aqui. E olha na minha mão. Não, não. Tô ocupada. Esse aqui, o babador. Você viu que voltou o boné? Sim, só que eu não vou comprar ele. Sabe por que eu acho que ele voltou? Porque eles queriam que esse boné combinasse com isso. Pode ser. E tem pessoas que talvez não tenham... Quase comprou. E tem pessoas que talvez não tenham comprado não o boné. Sim. Pra poder combinar. Só que eu não vou comprar também, não. O quê? Esse aqui de costa. Vai, compra. Pelo menos um de costa. Pra poder testar bonitinho. Vai pra escola, tem que levar um livro. Ai, em que pet será que eu coloco? Ah, me imagino, velho. Ah, já sei. Vai ser nesse. O quê? Peraí, calma. Vai. Ai, meu Deus. Olha a minha rena. Ai, meu Deus. Olha a minha rena. Cadê? Aqui, minha rena. Ela tá com o livro? Sim. Ai, meu Deus. Eu compro o próprio arco-íris, minha. E aí? E aí? Já comprou o de robux? Nossa, esse aqui é massa também. Não, o de robux eu esqueci de comprar. É, eu percebi, querida. 300, meu rindo. Gente, sabe o que eu achei? Primeiro de tudo, ó. Isso aqui é 300 robux. Bia, vem cá. Já tem o chapéu de pirata. Sim, já temos o chapéu de pirata. Tipo, é pouca diferença um do outro. Não tem sentido eles ter colocado esse como de robux. Só colocaram um tapa-olho, um bigode e uma espada. Apenas. Cadê o meu chapéu? Vou comprar. Achei. Aqui o meu chapéu. Vou comprar. Pode comprar, querida. Comprei. Comprei. Meu Deus do céu. Nossa, deve ser da hora de colocar isso no papagaio. Que pena, só eu tenho. Que pena, você não tem um papagaio. Não. Não. Ai, meu Deus, eu sou muito colorida. Vou pôr na pomba. Hã? Vou pôr na pomba. O que você vai pôr na pomba? Esse negócio. O negócio de pirata? O negócio de pirata fica da hora no... No... Como é que chama? Nossa, se colocasse um papagaio, eu ia ter um papagaio em cima de papagaio. É o que eu estou falando, querida. É, sinto muito. Quer me dar no trade? Não. Eu te devolvo. Não. Mas eu te devolvo. Não confio em você, não. Ô, louco, Bia. Eu vou te devolver, minha filha. Você está tirando com a minha face? Olha a minha pomba pirata. Olha a minha pomba pirata. Eu não estou falando em pirata. Eu também quero ser um pirata. Não quero nem saber. Vou ser um pirata aqui. Não, você que lute aí, que agora eu vou ser... Eu sou pirata. Eu sou pirata, você me respeita. Dá licença, querida. Eu sou um pirata. Se eu não quer ser um pirata, o problema já é seu, querida. Olha aqui a minha pomba. Bem, vamos embora, papagaio. Deixa eu ver aqui o que mais tem para mim testar aqui. Já testou tudo? Não, vou testar no Bruno aqui, olha, no Bruno. Deixa eu colocar o chapéu aqui de pirata. Aqui, Bruno. Aqui. O que? O Bruno. Estou chamando o Bruno. Quem é Bruno? Meu Deus. Pronto, eu e meu papagaio vamos embora. O que isso? O que? Ah, isso aí, Bia, é a continuação do chapéu de pirata que você comprou, querida. E você não colocou no bicho. Você é meia lesa, né, querida? Eu te desculpa. Ar, Marujo. Tchau, Bia. Vou ali para o fundo do mar, né, porque eu sou um... Olha aqui o Bruno. Tchau. Olha aqui o Bruno. Vou junto com o Tubarão. Vem aqui ver o Bruno. Não, eu estou junto com o Tubarão aqui, ó. Avante, Marujo. Aqui, ó. Não, onde? Olha para o lado, ó. Olha para o lado. Para o lado, minha filha. Está olhando... Oxi. Pronto. Olha aqui o Bruninho. Olha aqui o Bruno. Ai, que bonitinho, Bia. Ai, gente, ficou fofo. Mas tem mais para testar, calma. Calma, lá em casa. Eu quero ser um pirata. Vamos para a minha casa. Testar no elefante. Como o nome do elefante é a Carol? Posso saber o porquê? Não fui eu, coloquei. Sei que não foi você, querida. Eu fui preso, eu dormi. Eu sei, vou colocar a porta aqui. Vamos lá para cá. Tem cama na minha casa? Tem. Ué, que eu estou na casa pirata. Eu não sei o que tem naquela casa. Calma, o que mais que eu comprei o chapéuzinho? Vamos lá para casa, minha filha. Aí você mostra lá o elefante de chapéuzinho. Eu estou indo. Esse chapéu é meu. Eu não deixei você usar. Calma. Aí, já entrei de casa. Gente, eu vi com a... Calma, Marujo. Olha aqui. O quê? O meu elefante. Ficou fofo mesmo. Olha aqui, a Carol. Onde tem cama nessa casa, Jesus? Eu não sei onde tem cama aqui. Aqui eu vou colocar... Aqui é o banheiro, minha filha. Você vai pôr para dormir na privada? Já coloquei o meu para dormir, já. Já estou dormindo. Sai, tem uma cama para lá. Tem uma cama para lá. Não vai, pôr. É o do Patagaio aqui. Não é. Eu vou pôr ele aqui, ó. Não vai. Não, vou pôr ele aqui, Bia. Tem bom avante. Aqui, ó. Ah, não dá. Ah, essa cama é nossa. Não dá para eles dormirem. Que pena. Que pena, você vai ver. Eu vou colocar aqui, então. Vou colocar outra cama. Você que lute aí. Deixa o meu elefante dormir aí em paz. Mentira. Pronto. Ele está flutuando, Bia. Está não. Não vai, tudo normal. Gente, eu acho que a Carol não está batendo bem. Olha, agora está flutuando. Agora deixa eu colocar outra cama e você põe o meu papagaio para dormir, tá bom? Não, eu não vou. Gente, tem muita coisa. O que é isso? O que? Crânio com duas velas. Crânio? Isso. É isso aqui, ó. Crânio? É isso aqui, ó, minha filha. Olha para o chão. Eu não sou peço. Oxe, você está olhando na sua mochila. Por quê? É móveis da casa. Não vai estar móveis da casa na sua mochila? Diz pra mim. Girafa, como sempre. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Um telescópio que já está lá no outro negócio. Deixa eu ver aqui o que eu não estou estendo. Eu quero... Vou colocar o sofá aqui que eu quero sentar, não estou nem aí. Tira a voce. Ah, estou cansada. Deixa eu sentar aqui. Olha aqui a pilota. Hã? Olha aqui a minha girafa pilota. Ô, Jesus amado. Por que é pilota? Isso não é de piloto não, minha filha. É sim. Ah, é daqueles aviões... Ah, dos aviões antigos. Gente, deixa eu... Você usou tudo já? Acho que sim, não sei. Eu estou ficando perdendo mesmo tudo isso. O vermelho. Esse? Essa, você já usou? Não sei, calma. Ele está com tudo, menina. É, mais ou menos, mais ou menos. Ô, Marujo, se retire da minha casa. Calma aí que eu vou finalizar esse vídeo assim. Tem que finalizar o vídeo assim. Ficou bonitinho. Tem que finalizar o vídeo assim. Só eu sou um pirata, você não é. Olha ali, eu tenho tapa-olho e você não tem. Ai, meu Deus, grande diferença. Você que lute. Olha que bonitinho, ó. Eu e o papagaio. Monta no seu papagaiozinho aí também. Monta no seu papagaio também. Então vamos pra fora, né? Que essa casa é muito coisada. Não, pra fora não. Vamos ali na sala. Eita, estou metendo a cara na parede. Calma. Eu não consigo sentir isso. Não, como é que não? Aí, saí, saí. Ah, pronto. Já estou aqui de buenas. Mentir a abelhinha. Vamos dar. De buenas. Montar. Bora. Ai, eita, não coloquei. Nossa, mas você não sabe ficar... Ô, você só falou a abelha de um papagaio, minha filha. E é assim que terminamos de marujas, né? Marujas não. Eu sou a única maruja. Você não tem um tapa-olho. Você não quis colocar um tapa-olho. Tá no óculos. Calma. Ali, ó. Tem dois. Tem esse aí, ó. Ó. Calma. E esse é o meu. Oxa, oxa. Aí você não enxerga nada, né, minha filha? Tem que decidir um ou outro. Pronto, agora nós duas somos uma marujas. Eu posso entender por que eu tenho que nada desse jeito? Por causa que você está voando no seu bicho. Já arrumei. Olha como eu sou linda. Aí eu e meu papagaio com o meu chapéu de pirata antigo. E abri a sua abelha com o novo de brigadão. E, gente, comenta aí embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa atualização. Isso mesmo. E se vocês já compraram a sua casa pirata, se vocês já viraram pirata. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like, seu bonito, compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Olha, não. Assim, ó. Tutu, tatu, 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 tatu. Ai, tô louca. Hey, marujô. Tchau, tchau. Tchau